Coração preto gravado no muro amarelo, a chuva fina pingando, pingando das árvores, um regador de bruxos no canteiro, barquinho de papel na água suja das sarjetas, baú de folha de flandres da avó no quarto de dormir, restas de luz no capote preto do pai, maçã verde no prato, o peixe de azebre morrendo, morrendo em dezembro, e a tarde exibindo os seus gerações aos bois. Estamos na Casa da Cultura. Essas obras são da exposição Imagens Expositivas do Chão do escutor João Borges. Eu os vejo nas ruas quase que diariamente. São os homens devagar, são os homens quase que misteriosos. Eles estão esperando. O João Borges já era uma promessa no próprio SESC, a gente já tinha uma vontade muito grande de fazer uma exposição dele, e quando a gente teve condições para fazer, ele foi o primeiro nome que surgiu. Às vezes, procuram um lugar bem escondido para esperar. Eles estão esperando um grande acontecimento, e estão silenciosos diante do mundo. Silenciosos. Ah, mas como eles entendem as verdades de seus infinitos segundos? A poesia que você ouve é de Manuel de Barros, bem oportuna. É a trilha sonora de quem aprecia as peças de barro do acervo do artista. Um barco eu inventei de minhoquinhas. Ele ia torto no rego. Pendurei por fora, no vaso de luar. Veio aquele pardal, bebeu a água de cima. Saí o ferido de muitas flautas. Essas poesias, na verdade, é um link que a gente faz com o Manuel de Barros, porque nas obras do João Borges a gente vê muita poesia. E da mesma forma que ele consegue tirar da terra a matéria e transformar as esculturas, dar vida às esculturas de forma poética, a gente logo pensou em fazer link com a poesia. Tanto impressa nas paredes da exposição, como também em momentos de audição. Para a gente ter uma imersão na temática, para a gente poder sentir um pouco, abrir os poros para o espaço da exposição. O homem possuía um ocaso e duas mãos. Lembrava uma rosa seca num porto. Lembrava também pássaro andunco, na ponta de uma península. Além de curadora, Marina, juntamente com o filho, recita os versos de Manuel de Barros. Uma tarde posou, como um pardal no banco da praça. Representação do povo nordestino no jeito de ser, nos gestuais, na tradição, na simplicidade, no dia a dia, no lazer, no trabalho. João Borges parece dar vida a essas peças, mostrando técnica, delicadeza de detalhe, ao mesmo tempo rústico e frágil. Em outra dependência da Casa da Cultura, o escultor repassa a experiência técnica a um grupo de interessados em modelar o barro. Trabalhar com barro, imprimir no barro o que faço, eu faço o que vejo. E o que vejo me inspira. Eu vejo o cotidiano. O cotidiano é algo inspirador e é algo que tem sempre algo a lhe oferecer. Me aproveito desses momentos que me trazem inspiração e tento imprimir ao máximo o dia a dia, o olhar das pessoas. É como se eu estivesse conversando com o personagem. Eu acho que viver um diálogo é sempre muito bom, muito interessante. Eu vivo um diálogo cotidiano com os meus trabalhos. Olhar atento, mãos que se movimentam para afinar linhas. Ouvidos também prestando atenção. Você está dando uma oficina aqui, mas como foi o seu começo? Alguém te instruiu, alguém te deu algum toque ou foi uma coisa que, um dom que apareceu e surgiu naturalmente contigo? Foi uma brincadeira de criança, entre adolescentes. Começou assim, essa intimidade com o barro. A princípio eu não tinha esse envolvimento, eu me dava mais com desenho, com pintura. E o barro foi uma descoberta que me chamou a atenção, vi as possibilidades que o barro oferece. E na primeira mão, logo eu já criei algo assim que chamou a minha atenção e me despertou. Como foi que tu foi apurando a tua técnica com o tempo? Como é que para tu chegar a essa, a gente, quase perfeição, assim? Porque parece que tem vida, assim, as tuas obras. A técnica é ao tempo. Você vai se apropriando das possibilidades que o barro lhe oferece. E com o tempo isso vai lhe facilitando a forma de lidar com ele, de buscar a forma, de trabalhar na anatomia. E eu acho que esse é um processo que vai crescendo aos poucos. Foi assim que aconteceu. A colaboradora do Zanzando e a artista plástica, Lúria Bordosa, retratou as caveiras. Qual é a tua intenção em fazer essa oficina? O meu primeiro contato com a argila foi na Universidade Federal, né? Mas desde a primeira vez que eu vi as obras do João, eu fiquei encantada. E a intenção foi pegar um pouquinho da técnica dele. Certo. E como foi receber a técnica e aplicar mesmo na prática? Ah, eu estou achando uma experiência excelente, né? Porque a gente está aprendendo muito aqui e está sendo muito boa, muito válida. Eu mexo mais com pintura, né? Aí, quando eu soube que o José Borda ia dar esse curso para a gente, né? Então, eu pensei duas vezes, não, é aqui mesmo. O poder criativo é sempre bem-vindo, né? Não importa qual modalidade artística, né? E sabendo que é o João Borda, então, mexeu com toda essa estrutura. Eu faço arquitetura e urbanismo e eu acho que vai me ajudar um pouco numa visão melhor sobre a arte. Eu acho que vai abrir meus caminhos nessa parte, nessa área. É teu primeiro contato com a argila? Com a argila, sim. E eu vi o trabalho dele semana passada e eu gostei muito e fiquei sabendo que ele estava oferecendo um curso pelo SESC e então eu me matriculei. E foram os rostos as peças mais desenvolvidas. Peças essas que ainda vão passar por mais processos até ficar como as expostas de João Borges. Já a exposição Imagens Expositivas do Chão foi finalizada, mas tem obra fixa do artista na Casa da Cultura. O presépio estilizado com personagens nordestinos, bem a cara do artista, bem a nossa cara. Legenda Adriana Zanotto